Sábado, 12 de novembro, é Dia Mundial do Combate à Pneumonia. A data foi definida pela Organização Mundial da Saúde e o principal objetivo é conscientizar as pessoas sobre a importância tanto de prevenir como de diagnosticar a pneumonia de forma precoce. No Brasil, a pneumonia é a segunda doença respiratória que mais mata. Pessoas com 60 anos ou mais e as crianças com menos de 5 anos de idade são as principais vítimas da pneumonia causada pela bactéria pneumococo. Aliás, entre crianças de até 5 anos, a pneumonia é a principal causa de mortalidade no mundo, considerando apenas as doenças evitáveis, ou seja, aquelas para as quais já existe vacina. E a imunização é, segundo a pneumologista e pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz, Margarete Dalcomo, a forma mais eficaz de prevenir a doença. Você não tem muito como prevenir uma pneumonia que a gente chama adquirida na comunidade. Ela pode aparecer, né? Não há contágio de uma pessoa para outra. Não estou falando de uma pneumonia viral causada, por exemplo, pela Covid-19, que é uma coisa contagiosa, né? Não é a pneumonia bacteriana que é o assunto do qual nós estamos falando. Você não tem muito como evitar, a não ser proteger as pessoas com vacinação. E é por isso que nós recomendamos tanto que as pessoas sejam vacinadas, né? São três os imunizantes disponíveis para a prevenção da doença no Brasil, como detalha a médica Margarete Dalcomo. Existem as vacinas pneumocócicas, chamadas 10-valentes, que protegem contra os 10 sorotipos de pneumococo. Existe a vacina chamada 13-valentes, né? Que protege contra cerca de 90% dessas pneumonias, sobretudo em crianças, e existe a vacina chamada 23-valentes, que é aquela que é dada de 5 em 5 anos. As vacinas contra a pneumonia estão disponíveis tanto na rede privada como na rede pública. Para ter acesso à vacinação no SUS, basta ter recomendação médica e procurar uma unidade do CRI, o Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais. Há unidades em todos os estados. A vacina 10-valentes está recomendada nas unidades básicas para crianças de 2 meses a 4 anos e para crianças até 5 anos de idade que tenham qualquer condição de saúde que favoreçam o aparecimento de doença causada por pneumococo grave. Por outro lado, a vacina 13-valentes, ela também está disponível nos centros para imunobiológicos, atendendo a populações especiais. Por exemplo, todas as pessoas que são portadoras do HIV, pacientes que tenham câncer, pacientes que sejam transplantados de órgão ou que tenham outras comorbidades. E as vacinas chamadas 23-valentes, para todas aquelas pessoas que tenham mais de 2 anos de idade, para adolescentes e adultos que sejam portadores de condição, que as façam, digamos, mais propensas a desenvolverem pneumonia por pneumococo, que é o mais comum. E é a bactéria para a qual as vacinas protegem. Os sintomas mais comuns da pneumonia são tosse com ou sem catarro, dor no peito, falta de ar, febre, dor de cabeça e no corpo e mal-estar. Como são sintomas comuns a outras doenças, o ideal é procurar atendimento médico para que o diagnóstico correto possa ser feito. Da Rádio 2, Milena Abreu.